Música Olá, bom dia pra você. Foi lançado hoje em Campo Grande o plano especial de segurança para as festas de fim de ano. 160 policiais militares vão trabalhar diretamente no reforço do policiamento na região central da cidade. A novidade é uma van que vai fazer blitzes preventivas. O micro-ônibus onde vão ficar oito policiais militares será usado para blitzes no centro da cidade. Pontos críticos, de maneira não só fazer a fiscalização do trânsito, mas também fazer abordagem no sentido de encontrar armas para cometimento de delitos. O reforço no policiamento central durante as festas de fim de ano lançado hoje vai contar também com viaturas de duas rodas, cavalaria e homens a pé. São 160 policiais militares. Um posto móvel vai ficar na esquina da avenida Afonso Pena com a 14 de julho. A Polícia Civil vai atuar em conjunto com a PM. A Polícia Civil ter aqui comparecido no lançamento do plano da Polícia Militar é para que fique bem claro, para que todos vejam que há uma integração muito maior esse ano do que nos anos anteriores. Mais uma vez, os coordenadores das operações policiais vão disponibilizar os telefones aos comerciantes, um tipo de linha direta com a polícia. Ideia que, segundo a Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, deu certo no ano passado. Eu fui usuário dessa linha direta. Uma pessoa que estava forçando a porta e pelas câmeras a gente viu, ligamos para o celular, e em seguida, quatro minutos depois, a gente viu nas câmeras o policial pegando o bandido que estava tentando abrir a porta. Pesquisa de uma universidade mostra que 90 milhões de reais vão circular a mais no comércio de Campo Grande neste fim de ano. Nada mais justo que dar mais segurança a quem vai às compras. Tem que ter reforço porque a cidade está aumentando e os malandros estão vindo para cá. Principalmente que é época de pagamento, décimo terceiro, e a gente fica mais seguro para fazer nossas compras. Segurança que pode ser ainda maior com alguns cuidados da própria população. Ficar sempre atenta, né, observar se tem alguém seguindo ou não. No banco também, no horário que tem bastante movimento, não ir sozinha. É o que aquele senhor acabou de dizer. A violência, o aumento dela, né, é uma consequência do crescimento da cidade. De acordo com o comando da PM, neste fim de ano, o policiamento nos bairros também vai ser reforçado.